E aí, gente, beleza? É, eu cheguei aqui da viagem, só que eu tô há uns dois dias sem gravar vídeo porque eu não sei porquê, mas eu não quero. Mas enfim, olha aqui. Eu tô vendo vídeo do YouTube, peraí, eu tava gravando um negócio aqui, tá? 51%, 51%, 51%, tá? Isso daqui é o thumbnail, isso daqui é o vídeo, isso daqui é a descrição, isso daqui é o nome do vídeo. E é pra melhores de 10 anos, gente, cuidado, 5 anos de roupa, a vela de pé, enfim. Eu mostrei um pedaço da viagem, eu mostrei um pedaço da viagem, se vocês, se vocês quiserem ver, não, só voltar o vídeo porque eu já mostrei. Enfim, é só isso. Beleza, né? Só isso que eu tenho aqui pra mostrar e eu tô vindo de fazer alguma edição, então eu vou dar trabalho pra mim mesmo. Então, olha só que maneiro, ó, olha, 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 oi pessoal, oi, eu voltei, olha, olha que maneiro, olha, eu fiz a mágica, agora eu vou fazer ela desaparecer, aparecer de novo, ó. Caraca, que maneiro, gente, olha que maneiro, ahahahahahahaha. Bom, é uma coisa que eu lhe perguntaram, é se eu jogo muito algum jogo de Xbox. Bom, eu comprei esse jogo daqui, algum dia atrás, tipo uma, uns dois dias atrás. Mas, ele não funciona, porque meu Xbox não tem muito espaço, eu coloquei um pendrive, só que ele tá dando erro. Aí eu levei pra consertar, o moço falou que era pra, pra formatar o pendrive. Eu formatei, só que não funcionou, então eu vou deixar aqui, como coleção, ok, te amo. E, só aqui, olha só que eu trouxe, ó, garimbanana, 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 só pra eu não perder tempo e não fazer nada. Bom, mas, é, eu não sei se eu gravo aqui, me falaram pra eu ter um lugar fixo pra gravar, mas eu não sei se eu gravo aqui, porque, bom, eu não sei, vai que vocês não curtem o local. Tô pensando em gravar algum local aqui, ó, vai ser bonito aqui, um monte de coisa aqui, gamer. Só, né, daqui a pouco eu vou gravar a Fionnade Fire 2, eu já gravei o 1, eu vou postar hoje, terça-feira, e sei lá, mano, tô falando que meu canal tá melhorando, eu acho que meu canal tá melhorando, porque quem é edita sou eu. E eu acho que eu tô editando esse vídeo, Davi, eu quero que você bote um Opus Tag Life agora, ó, tô segurando aqui, ó. Bora pro terceiro dia, quarto, não sei, e tchau. Bom, pra falar a verdade, eu já gravei Fionnade Fire 2, só que o problema é que o vídeo ficou tão grande, mas tão grande que eu não consegui colocar no pendrive pra passar no computador. Então, eu vou gravar de novo, isso vai ser mais rápido, eu estou já com um cagaço crônico aqui, quando eu tiver ideia pra gravar alguma coisa, eu volto. É, infelizmente eu perdi essa gravação, a tela não gravou, eu vou ter que gravar tudo de novo, é, não gravou, vou ter que gravar tudo de novo. E eu não me canso de ver isso, mano, é muito engraçado, peraí. Então, é só isso, quando eu tiver uma ideia aí, maluca, eu gravo, valeu. Bom, deu um negócio muito errado, eu fui pra, eu vim aqui pra casa do meu amigo, a gente foi gravar, é... Olha só o que ele tá jogando, mano. Que jogo é esse? Mas voltando ao assunto, é, eu tentei gravar, não deu certo, porque ocorreu uma série de problemas, o editor não quis gravar, tava muito grande o arquivo, então, um dia eu ainda vou trazer, trazer, eu trago, um dia eu ainda vou trazer pra Night Fair, espere. Tchau. Bom, gente, são nove horas da noite, e eu quero dormir, porque, amanhã eu tenho que gravar, tentar gravar pra ver na Night Fair. A gente não sabe o quanto eu quero gravar, só falar pra ver na Night Fair que meu coração começa a pulsar mais rápido. Quando eu venho aquele susto, eu, tipo, meu coração bateu muito mais rápido, não sei o que eu pensei, não sei. Mas, enfim, eu vou dormir agora, não, na verdade eu não vou dormir, vou editar o vídeo que eu estou gravando agora, pra amanhã, talvez, ser postado. Então, valeu. E aí E aí E aí Tchau.